Nesta edição da ESEC TV, espreitamos o próximo disco de José Valente, Os Pássaros Estão Estragados. E apresentamos o primeiro livro bilingue produzido na ESEC, A Princesa da Terra, do Mar e do Céu. Uma ação de sensibilização sobre violência doméstica e um apelo à luta contra a epilepsia são outros assuntos que vamos abordar nesta edição. Não perca segunda-feira à tarde, em direto na RTP2 e online, através da RTP Play.